Fala pessoal, aqui é o Alexandre da Datadisc, estou aqui para mostrar para você uma coisa diferente. Mostra bastante tecnologia, processo de recuperação de dados, mas o que eu vou mostrar para vocês pode acontecer aí no seu laboratório, na sua empresa de informática, na sua bancada, no seu serviço. Veja bem, eu estou com um caso aqui que nós estamos rodando aproximadamente 20 dias, ele está numa tarefa, uma tarefa importante de recuperação de dados. Este caso aqui é uma memória T-SOP de um pendrive, fizemos uma desoldagem dessa memória e aí o processo de leitura nós conseguimos efetuar, só que após aplicar a métrica de ECC, que é a correção do algoritmo, ela começou na estrutura a abrir arquivos que estavam corrompidos, não estava legível. O que eu fiz? Vou aplicar outras métricas de leitura, que é uma métrica que demora mais tempo. Veja bem, 20 dias de trabalho, esse cara estava rodando, fazendo a correção, não é um processo rápido, por isso que é importante. O cliente está ciente que quando ele perdeu dados, ele veio para uma empresa de recuperação de dados, ou ele foi atrás de um profissional para consertar seu notebook, um reparo de uma placa. Isso que eu estou explicando pode acontecer com qualquer empresa. Então, no meu caso, estava rodando há 20 dias e aí ontem teve um pico de energia e esse pico de energia, o no-break não conseguiu segurar esse pico. Por questão de segurança, ele deu um shutdown, ele desligou o no-break. E aí perdi todo aquele processo. E agora você me diz, eu tenho que reiniciar o processo novamente. Vai levar um outro período, ok? É isso que é importante o cliente ter noção de quanto tempo é uma fase de análise. Então, paciência para a gente recuperar os dados é muito importante, porque nós estamos fazendo de tudo. Olha aí, essa máquina trabalhando 24 horas, mais de 20 dias, não tem como nesse processo falar máquina trabalha mais rápido. Não tem. Então, paciência e conte conosco aí.